Oi... Frido... Entra no meu subredo do discord, link na descrição! Ah, e sigam esse desgraçado aqui também. Ele que fez essa dublagem, espero que vocês gostem. O link do canal dele vai estar aí na descrição também. Bom, é isso. Fiquem com o vídeo. Sou eu... O que eu sou? Talvez eu seja o seu passado. Eu sou algo que vocês deveriam esquecer. O seu pesadelo. Mas não importa o quanto você em mim peça. Eu sempre vou te encontrar. E vou fazer você sentir o gosto frio das sombras do seu passado. Sempre haverá um lugar para você. Sempre. Essa é a minha mensagem. Fique longe do seu passado. Ou você sofrerá por toda a eternidade. Nós... Devemos encerrar por aqui. Tchau! 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 Tchau!